Olá pessoal da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e da SUSEC. Na próxima terça-feira, dia 12 de julho, teremos dois projetos bem importantes para a segurança pública. Um deles é sobre a modernização das carreiras de praças. O governo está prometendo fazer uma emenda com ingresso de nível superior. Nós queremos ver para a crédito, mas queremos muito mais. Por exemplo, fim dos três níveis de soldado. Já com os policiais penais, queremos a inclusão de todos e todas nessa condição. E contra a privatização do sistema prisional gaúcho. Para isso acontecer, pessoal, é bem importante a presença e também a divulgação via redes sociais para ver o posicionamento de cada deputado e deputada. Especialmente aqueles que são da base do governo. Acompanhe a partir das 10 horas da manhã, no dia 12 de julho. Estamos juntos!